A fabricante gaúcha de armas Taurus doou fuzis, pistolas e submetralhadoras em apoio à segurança pública. Na academia de polícia militar em Porto Alegre, a empresa formalizou o repasse. As armas são de última geração e fazem parte da sua nova linha de equipamentos, a T-Series, apresentada hoje. Eu afirmo a vocês que esse protocolo novo de desenvolvimento, ele reforça ainda mais o cuidado da Taurus com relação à qualidade dos seus produtos e com relação à segurança, não só para os policiais, mas em especial para todos os usuários, seja eles civis, civis na defesa da sua família, da sua propriedade, como do trabalho dos nossos policiais, os nossos verdadeiros heróis no dia a dia do combate à violência que cresce a cada dia no nosso país. Nos últimos anos, a Taurus investiu 100 milhões de reais na sua fábrica de São Leopoldo. As armas doadas irão para a Brigada Militar, Polícia Civil, SUSEP e Grupo de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Obviamente que quanto melhor equipados estiveram os nossos policiais, melhor será o resultado da sua ação. E a Taurus também doou ao Governo do Estado, à Secretaria de Segurança, mais de 150 equipamentos de diferentes naturezas e que são muito bem-vindos na compreensão de que vivemos um momento de dificuldade financeira no Estado e a Taurus tem a compreensão dessa realidade e busca nos ajudar da forma que lhe é possível. Qual é a forma que lhe é possível? Doando equipamentos que são muito importantes para as forças de segurança do Rio Grande do Sul. Legenda Adriana Zanotto